Meu nome é Thomas Mellen Scheper-Bericks, eu sou empreendedor. Olha, eu estava em um momento de mudança de carreira, estava buscando algumas alternativas para mudar de carreira e eu pensei em várias coisas, normalmente modelas para empreender, depois de 20 anos como executivo de uma grande empresa, um grande banco, e encontrei a Borda Academy como também uma boa alternativa, que naquele momento também estava nascendo também, há quase um ano atrás, e eu achei que era um bom empreendimento para mim também, pensar num plano B para a minha carreira adiante, ser um membro de conselho. Olha, na vida a gente fala que os homens têm três metas principais na sua vida, que é ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro, me faltava escrever um livro. Não que eu tenha escrito o livro inteiro, mas já fazer um capítulo de um livro, contar a minha história foi grandioso e quando eu recebi esse convite eu falei topo na hora, adorei o desafio, foi um pouco refletiço na minha carreira, o que eu podia contribuir para as pessoas, trazer toda a minha experiência de vida, ter morado no exterior e contribuir com isso para as pessoas no futuro também. Então isso me motivou muito a poder contribuir para as pessoas, espero que cada um que receba o livro, que consiga aproveitar a minha história e ter algum conhecimento que você vai passar para essas pessoas também. Sem dúvida, façam, entre em mergulho de cabeça, porque é um desafio, isso aqui é um sonho realizado. Depois de vários meses de trabalho, quase um ano de trabalho aqui entre todos, é maravilhoso poder compartilhar esse momento com todos os outros conselheiros que se debruçaram, dedicaram o tempo das suas vidas para poder reescrever um pouco da sua história, colocar no papel e poder contribuir mais e mais com a governança das companhias, a melhora das empresas, no meu caso das empresas menores também, então isso é maravilhoso.